Temos mais uma grande palestrante, o que eu acho legal do Copyright é que talvez seja um micronicho dentro do marketing digital que mais tenha um público feminino. Isso foi uma luta da Ariadne, quando ela pegou para organizar o Copfest, e assim, agora a gente vai cada vez mais vendo a comunicação, a sensibilidade feminina, não sei qual seria a explicação, mas assim, a gente vê cada vez mais as mulheradas crescendo e tendo mais espaço e dividindo o palco, deixando de ter aquele estigma de ser um mercado só masculino. E o legal também é que uma das coisas que eu falei para a Ariadne foi assim, olha, beleza, eu vou entrar com essa ideia de ter mais mulheres, mas assim, eu quero realmente que seja por conteúdo bom, não que seja só uma questão ideológica, né? Que seja realmente merecimento, tal. Ela falou, não, com certeza. E aí, um show à parte, né, das pessoas que estão vindo aqui, então eu fico muito feliz de anunciar mais uma palestrante aí para a gente. Está postos, Natália? Boa noite, gente. Meu Deus, vocês, os sobreviventes aqui do evento, né? Ainda teve gente que saiu ali para pegar o livro, socorro! Obrigada, né, por ficarem aqui, que bom que vocês estão aqui. Eu acho que vocês já tiveram conteúdo sobre tudo que existe no mundo do copy, tudo que já, técnicas, chat GPT, carreira, cobrança. Então, eu pensei assim, como que eu posso agregar num universo tão amplo, né, de conteúdos que vocês já tiveram, né? E é a primeira vez, e eu já dei mais de 50 palestras sobre copywriting, é a primeira vez que eu dou para um público de copywriting. Então, pela primeira vez, eu não preciso falar o que é copywriting, o que é mecanismo único, o que é proposta única de valor, gatilhos mentais, anúncios que convertem, né? Então, que alegria poder falar com um público que sabe o que é copy, pela primeira vez na vida. Então, eu pensei assim, eu vou falar o que ninguém me contou na minha carreira, principalmente sobre aquilo que a Bela falou, que é o que as pessoas não falam sobre a carreira do copywriter, além dos milhões na piscina escrevendo para o lançamento de um expert, né? O copywriter que trabalha dentro de empresas e de outros lugares, e como que você pode crescer muito nesse mercado fazendo isso. Deixa eu ver aqui, copywriting para empresas, como assim, Nath? Não é sempre uma empresa, né? Então, como eu disse, não vai ser sobre um expert ou uma agência, é sobre o mundo corporativo. Como será que as empresas lidam com o mundo corporativo? Será que existem copywriters no Itaú, na Ambev? Será que existem copywriters nas empresas tradicionais, na Magalu, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as cinco lições que eu aprendi sobre copywriting nas empresas que eu trabalhei. Pra onde? Pra cá. Meu nome é Natália Migliorini, eu sou Head de Copywriting em empresas, eu tenho algumas formações em Marketing, da RD, da Reford, Novo Mercado, da Demand Corv, de outros cursos. Minha origem é no direito, quem mais é do direito aqui? Sempre, né? Sempre tem alguém do direito que fez uma transição de carreira para o copy. E eu fiz direito na Alemanha, fiz uma transição de carreira aí que eu vou contar para vocês. Vou contar um pouquinho da minha vida porque ela vai fazer sentido de como que eu cheguei em cargos de liderança em empresas que ganham um valor aí considerável só no copywriting, só com copy. Como que a gente vira Head de uma empresa, né? De copywriting. Vou falar um pouquinho sobre isso. E as lições que eu vou contar, elas têm a ver com essa trajetória, então eu vou passar por ela bem rápido. Eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina. É o interior de Santa Catarina, agropecuar, agronegócio e tal. Eu fiz direito, tive uma carreira bonita que os meus pais adoraram, né? Quem não, né? Fez aquela carreira que os pais queriam. E daí eu fiz direito na Alemanha, passei na OAB, virei funcionária pública, estava tudo lindo. Mas eu estava muito infeliz. Como muitos de vocês aqui. Quem é de carreiras diferentes de publicidade levanta a mão? Publicidade, comunicação ou jornalismo? Quem é de publicidade, comunicação e jornalismo? Tem, temos a nossa parcela também. Mas há muita transição de carreira nesse mercado, né, do copy. É... Oi? Com certeza. Letra está ali na área, né, da comunicação por escrita. Perfeito. Muito bem. Então eu estava ali no direito, comecei a me sentir infeliz. Eu sempre digo que o meu ponto de virada, eu trabalhava no Fórum de Justiça, foi quando eu comecei a esconder livros de marketing dentro do Vademecum. Vademecum é o nosso livro de leis. E eu comecei a me sentir uma pessoa no armário, né? Gente, eu tenho uma vida aqui secreta. E daí eu fiz a transição de carreira. Ganhava lá muito bem. Eu fui ganhar 800 reais trabalhando em agência para começar do zero. E aí, quando eu comecei a trabalhar em agência, eu descobri a redação publicitária. Que é o caminho normal, né? De repente, eu descobri o copywriting. E eu não vou entrar na diferença entre redator e copywriter, dessas polêmicas do LinkedIn. Porque, enfim, que é um assunto que daria muito tempo. Mas eu comecei a estudar copy e comecei a trabalhar para um copywriter de São Paulo, escrevendo para a Elaine Urives. Quem conhece a Elaine Urives? Conhecem? A Elaine Urives é do mundo aí da holística, né? Comecei a escrever para ela como copywriter. Trabalhava na agência. Tudo isso junto não dava 800 reais. Mas eu estava ali, estava firme. Fiz a transição com mais de 30 anos já, em 2019. E eu disse, eu vou seguir meu sonho, é isso. E daí, eu comecei a estudar marketing em outras organizações, como na FGV, na ESPM, para aprofundar o marketing. Quando eu fiz uma live no Instagram, eu estava ouvindo a história da Bela, e, meu Deus, parece muito a minha. Eu fiz uma live no Instagram, mas eu nunca tive um produto, tá? Eu não tenho mentoria, nada. E essa live era sobre copywriting, porque eu estava entediada na pandemia. E no meio das 10 pessoas dessa live que assistiram, que era meu pai, minha mãe, minha irmã, minha melhor amiga, o melhor amigo da minha melhor amiga. Entrou um CEO de São Paulo, gente. Vocês acreditam em destino? O CEO da Gulf Capital Partners, que é uma venture builder. Eu não sei como que ele chegou no meu Instagram. Ele assistiu a live e disse, se você gostaria de ser redatora e morar em São Paulo? Eu morava em Chapecó, Santa Catarina. Eu disse, eu gostaria. Eu gostaria, meu Deus, eu não sou ninguém. E daí, eu vim para São Paulo para ser redatora desse grupo de empresas, que foi quando eu já estudava copy e comecei a escrever para a Istoé, Istoé Dinheiro, outras empresas do grupo. Fui crescendo. Quando uma empresa chamada G4 Educação, que é uma empresa de ensino para empresários, ela me disse, ela viu meu perfil ali de copywriter, ela disse, você gostaria de ser copywriter de um lançamento? Porque eles não faziam lançamento. E eu disse, gostaria. Eu fiquei como frila lá, trabalhando na Golfe aqui. Eu virei head de go-to-market da Golfe. E eles me convidaram para ser head de copywriting e sair totalmente da outra empresa, quando eu aceitei. Se chamava Gestão 4.0. Teve um rebranding, mudou para G4 Educação. E eu tive que criar uma área de copywriting. Eu, o quê? Como é que você cria uma área de copywriting? Essa profissão está... Ela é tão nova. Ela não é nova, gente. Desde 1860, John Emery Powers já falava sobre copywriting. Ela é muito antiga. Só que a gente não tinha uma carreira delineada, como a Bela passou também, né? Que serviço bonito também de organizar a carreira para um copywriter saber que caminho que ele segue numa empresa. Então, no G4, eu criei um timetim. Eu tinha um, depois tive dois, depois tive três, depois tive sete, depois tive oito copywriters. E aí, eu fui chamada. Aí, eu dei aula na EBAC, que é uma outra escola. Dei aula no distrito, que é um hub de startups. E eu fui chamada onde eu trabalho hoje, que é a Fluence Academy. Ela é uma creator economy. Que ela vende cursos de inglês através de creators. Tem uma professora chamada Teacher Paula Gabriela. Existe o Gavin Roy, né? Existe o Spencer. Todos esses creators da Fluence que vendem o mesmo curso. Ela é uma creator economy. Inclusive, é um caso do Google. A gente já foi no Google Partners falar sobre como que se vende tanto através de influencers um mesmo produto, né? Realmente um case bem legal de fazer parte. E agora eu vou falar... Gente, eu estou falando rápido porque o meu tempo é curtíssimo. Então, beleza. Vamos lá. Quais foram os aprendizados dessa carreira que vocês viram agora? Um. Dúvidas sobre o papel do copywriter. As empresas não sabem muito bem o papel de um copywriter, gente. Parece que o designer gráfico, eles têm mais noção. Parece que é mais claro para eles o designer, o... Não sei, um editor de vídeo, assim. O copywriter, o redator, ele tem um papel meio nebuloso, assim. É meio estranho. Então, a gente sempre tem que estar fazendo esse letramento com as empresas, mostrando que é um redator que vai escrever todas as peças de uma campanha voltadas para a venda. Então, normalmente, dentro de uma empresa, um copywriter não fica fazendo blog post. Ele faz mais o que vai ter um CTA, que é uma chamada para ação, tá? Tem ali, pessoal, de conteúdo. Ele não faz social media também. Normalmente, existe um social media. E ele vai fazendo essa parte, assim. Sobre a carreira de copy dentro de uma empresa, eu estava vindo para cá e vi um story do Vitor, que é o Paland, dizendo, sênior, pleno, what? Não faz sentido. Bom, para as empresas, faz. Então, eles vão recrutar copywriters pedindo se você é pleno, se você é sênior, se você é júnior. E você vai dizer, mas eu não sei qual é o meu nível. Como que eu vou saber? Eu diria que é pelo nível de autonomia que você tem. Quanto mais autonomia você tem, ou seja, quanto menos correção sua peça precisa passar, quanto mais você recebe um briefing e resolve sozinho, mais sênior você é. A partir do momento em que você começa a ajudar outros copywriters, como ela falou, os sêniors começam a ajudar os outros e tocar projetos sozinho. E, por fim, empresa sem rosto humano. O G4 Educação, ele tem três influencers. Se chamam Tales Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardom. A Fluency Academy tem inúmeros influencers. Teacher Paulo Gabriela Spencer, Gavin Roy, Thiago Rocha, Gêmeas do Inglês, são todos da mesma empresa. E quando a empresa não é de um influencer, como que eu faço para escrever para ela? Como que o copywriter vai fazer o tom de voz? Porque quando eu tenho um influencer, eu uso o tom de voz dele. Aí você entra para o brand book da empresa. Você cria um tom de voz. Você pode usar os arquétipos. Quem conhece arquétipos aqui? Cara, arquétipos. Cria o brand book. Como que essa empresa vai se apresentar para o mercado para vender mais? Vai ser de forma amigável? Humorada? É bobo da corte? É governante? O que ela é? O copywriter faz isso, gente. Ele faz brand book. Ele faz branding também. Então, ele cria o tom de voz e humaniza aquela empresa. É um desafio gigante junto com o time de comunicação sempre. Essa frase eu ia deixar para o final porque eu acho que é a mais importante da minha carreira. Mas ela só cabe aqui na apresentação. Um copywriter escreve com letras. Mas ele só cresce com números. Eu sei, eu sou de humanas. Eu sei, gente. Não tem como escapar disso aqui. Um copywriter numa empresa ou numa agência, ele vai crescer se ele souber interpretar números, dados, Google Analytics. Se ele souber o que é CTR, o que é CPM, o que é CPL. Isso vai fazer você voar na sua carreira. E eu também não gosto de números, gente. Mas um copywriter cresce muito quando ele sabe números. Então, vale a pena estudar o que são métricas de sucesso do seu copy e aprender números para você voar na sua carreira também. Essa frase realmente é triste de admitir, mas é muito bom saber. Tá bom? Então, beleza. Copywriter na empresa, criando área de copy. Aí veio uma dor. Quando eu descobri que ser head de copywriting não é como ser um copywriter. O head de copywriting não escreve. Ele não escreve. Eu, o quê? Não, deixa que eu escrevo isso aqui. Não, você tem um time. Agora você vai liderar. Bah! Aí veio o maior desafio da minha carreira. Liderar copywriters. Mas existe uma coisa boa. Copywriter é um bicho muito bom. Copywriter é um ser muito legal. Ele sabe se comunicar. Eu sei que guiar um time de design é muito mais difícil. Porque design é um bicho mais difícil. Copywriter é bicho massa. É massa. A gente se ajuda. É muito legal. Mas liderar copywriters é um desafio. Porque você não pode pegar... Deixa que eu escrevo essa landing page e terminar. Entendeu? Você tem que ensinar. E aí vem essa frase. Primeiro escreva. Depois aprenda quando não escrever. Doeu, mas foi importante para aprender. E aí o meu time, que eu fui para a fluência e peguei um time que já existia. Ele chegou a 41 pessoas. De oito países. Isso também ninguém tinha me preparado. Nem a vida. Nem eu imaginava. Então o que aconteceu? Eu comecei a liderar copywriters de todos os níveis. Junior, pleno, sênior e de outros países. Aí vem o desafio. Como que se lidera um copywriter de outro país? Como eles são? O que eles comem? Onde eles vivem? O que eles fazem? Primeiro, por que a gente tem copywriters de outros países? Por que vocês contratariam um copywriter de outro país? Diferente cultura? Ele vai entender o cliente de lá. Se eu quero vender no México, por que eu vou ficar tentando convencer a pessoa se eu posso contratar um mexicano para conversar com o público do México? Então você contratar pessoas locais é a chave para você vender para aquele público. Isso é uma sacada. Eu não vou ficar tentando adivinhar como que o pessoal da Índia, o que eles acham que é persuasivo, o que eles não acham, quais são as dores, desejos e sonhos, se eu posso contratar um copywriter da Índia e fazer ele escrever para o jeito certo do povo dele. Então beleza. Começou inclusive falando de Índia, gente. Uma reunião, nós ali com um curso que vendia para a pessoa aprender inglês em inglês, se chama ESOL, tinha um copywriter dos Estados Unidos e uma da Índia. E eu dei um feedback. O feedback era, precisamos melhorar a headline. O copywriter dos Estados Unidos, ok, that's fine. O copywriter da Índia começou a chorar. chorar na reunião, desesperadamente. Por quê? Porque eles têm uma forma de feedback diferente da nossa. O público da Índia é extremamente sensível. E outra coisa que depois eu fui entendendo quando eu falei esse caso num podcast, não era a Nath falando com a copywriter da Índia, era o Brasil falando com a Índia e era o Brasil falando com os Estados Unidos. E eu não entendia. Então eu aprendi que o pessoal da Índia era extremamente sensível eu aprendi que quando você fala com copywriters da Colômbia, eles não dizem bom dia, vamos começar a reunião. Eles falam, Olá, carinho, como estás, meu amor? Como está teu coração hoje? É assim. É a diferença cultural de um copywriter, de um povo. E você tem que trabalhar e fazer venda todo mês. Então você entender que cada copywriter tem um jeito, cada povo tem um jeito, foi um desafio, tem sido, um desafio muito grande. E os desafios de fuso também, porque na Índia já era amanhã, na Colômbia ainda era... Vai para frente, vai para trás. Os prazos de entrega, muito desafiadores. Foi um baita desafio. O que leva para outro desafio, que é essa diversidade de mercados. Aqui uma coisa que até... Não sei se não foi a Bela também que falou. Sobre como que os mercados internacionais andam. Vocês gostariam que eu falasse sobre isso? Sobre tendência? Então é o seguinte. Vamos dizer que os Estados Unidos sejam o padrão de marketing. Eles estão evoluídos. Eles seriam em 2023. Neste caso, eu diria... Olhando... Porque eu não quero dizer que os Estados Unidos está em 2050. Os Estados Unidos estão em 2023. O Brasil estaria em 2020. Por quê? Porque o Brasil está usando técnicas que os Estados Unidos usavam há dois, três anos atrás. Por isso é importante estudar copywriting americano. e a América Latina está em 2018 para ser bonzinho. Sabe quais foram as sugestões dos copywriters da América Latina para a gente vender mais? Anunciar em TV, rádio, jornal. E nós fazendo o VSL, melhorando o VSL, pagando caro o lead. Consciência. Estado de cognição diferente entre os países. eu estou tentando trazer uma coisa diferente aqui para vocês. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre como é trabalhar com copywriting em outros países. É desafiador, gente. Desafiador. E é bem bacana também entender o nível de consciência de cada um do próprio marketing. Os Estados Unidos já está lá no VSL feito totalmente por inteligência artificial. Com avatares. E eles não estranham. Tudo bem. Eu quero ouvir seu produto pelo avatar. Uma pessoa que nem existe. Já a América Latina, eles desconfiam de tudo. Como assim essa empresa não tem uma sede? É uma empresa só, é uma edtech, só de tecnologia. Então é muito, muito, muito contrastante. E essa aqui é a minha última lição. Tenho muita coisa para falar. Devemos treinamentos, são enormes. Mas, ó, para terminar, essa é a lição. Já que estou falando de idiomas também, né? Copywriting, no fim das contas, é traduzir a alma humana em palavras. A alma humana, apesar da diferença entre países e dos desafios que a gente tem em empresas, agências ou com experts, tem as mesmas dores, tem fome, tem libido, tem medo. Então você pegar nesses pontos chaves do ser humano é o que faz sucesso em qualquer copy, independente do país, do fuso horário e da campanha que você estiver fazendo. Tá bom? Eu fico à disposição para quem quiser conversar mais um pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que o mercado de copywriting está se capacitando, criando aí formas de se atualizar e muito obrigada pela oportunidade a todos aqui presentes. Aplausos. 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 Aplausos.